Fala pessoal, beleza? Aqui é tudo de Demóstenes. Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho o que eu tenho um pouquinho da minha alimentação. Agora são sete e pouco da noite, eu acabei de chegar na preparação física e vou mostrar os suplementos que eu tomo. Já tá separado aqui, dentro do armário, os suplementos que eu tomo. Vou falar também o que eu como de manhã, como é meu almoço e também agora minha janta. Eu vou mostrar a minha janta e vou falar um pouquinho sobre o almoço. Beleza? Já convido vocês a se inscrever no canal aqui, deixar o like, ajuda muito, bem rapidinho. Nessa aí, se inscreve e acompanha todos os vídeos que eu postar. Beleza? Vamos aproveitar a sequência. Pessoal, primeira coisa, ó, agora eu vou fazer o que? Eu vou pegar aqui, ó. Como eu falei pra vocês, acabei de chegar na preparação física, então eu vou fazer o que? Eu vou fazer um mingau de aveia, certo? Fazer o que? Eu vou botar um pouquinho d'água. Vai pra você, pessoal. Eu gosto eu gosto d'água gelada. Você bota só um pouquinho. Porque aí, de repente, se você gosta mais espesso, então mais 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 mole, você bota mais água e fica mais mole. Você bota tipo um leite, tá ligado? Líquido. Mas você pode botar um pouquinho d'água, fica como se fosse uma pastazinha. Eu gosto como se fosse uma pastazinha. E aí você faz o que, ó? Já bota, ó. Deixa eu conseguir aqui. Já bota o leite, mas vai conseguir. Eu gosto de botar uns... Mostrado que eu gosto de botar bastante leite, pra ficar na consistência que eu te falei. Você vai só... mexendo. Beleza? Vai ficar nem ficou. Vou botar mais duas colheres. pra ver se ficou uma pastazinha. Ficou. Beleza? Aí você apertar lá. Bota o leite. Um pouquinho de aveia. A aveia que eu uso aveia bem fina, ó. Tem aquelas aveia de flocos, né? Mas eu gosto de estar mais fininha. Beleza? Aí você... faz isso, ó. Qual o lance? Beleza, mas, ó. Eu boto esse Whey, F-T-W, esportes. Ó. Aqui eu boto um pouquinho. Boto meio escudo aqui, ó. Beleza? Deu escudo de Whey. Ó. Eu não sei se consegui ver. Consistência. Aqui você vai só misturando. Beleza, galera? Isso ficou bem consistente. Fica como se fosse um múcio mesmo, ó. Vamos botar um pouquinho na geladeira e vamos bastar meus suplementos. Beleza, pessoal? Então, ó. Como eu falo pra vocês? Esse aqui é o Whey, Ultra Protein, sabor de chocolate. Ele tem, ó. Quisimo ser de proteína, creatina. Sabe? Ele tem um pouquinho a mais de carboidrato. Mas serve pra vocês. Se você não quiser carboidrato, você vai comprar um que... que não tenha baixa contagem. Agora, ó. Vou mostrar pra vocês esse outro suplemento que eu tomo. Beleza? Eu tomo um Whey. Através pra treinar aqui, ó. Transformers. Sabor. Açaí. Assim, realmente eu gostei. Eu achei um pouquinho fraco, tá ligado? Mas ele suprimei a necessidade. Eu tomei até ele hoje pra ir pro... pro funcionar, pro preparação física. E dá pra... dá pra... dá um gás. É aquele burro. Você não precisa tomar ele todo dia. Você toma ele no tempo, se você estiver meio cansado, tipo, meio de semana, quarta, quinta, sexta-feira. Você não quer fazer um treino ruim. Você toma ele e já dá aquele gás. Beleza? Pessoal, aqui... uma creatina da Max Nutrition. Da Max Titânio, melhor dizendo. Da Max Titânio. Livre de Glutamina. De Glúten, né? Livre de Glúten. Cara, aí é um... o Glutamina normal. Dorsadorzinho. Eu tomo... pouco por dia. Às vezes eu tomo, tipo... meia hora. Quando é o treino, musculação. E puxar peso, né? Eu gosto de tomar ele. muitas vezes eu estou cansado. Essa aqui é mais para dar energia. Tipo, treino, zaió, corrida, pular, essas coisas. Aí essa aqui, ainda é mais para treino, custos, de força. Então, realmente é... Então, a gente já sabe. Quem treina, toma creatina. Certo? Com certeza tem seus suplementos. Creatina, whey. BCAA, eu não estou do meio, eu não gosto muito. Para mim, não serve muito de nada. Eu vou ser tomar um para força, um para suplir a proteína, um para dar energia. Lembrando, pessoal, Ah, eu tenho um suplemento. Eu tenho que tomar todo dia? Um e cinco. Tudo depende da sua dieta. Então, eu já... Já deixei a descrição aqui, ó. Se você quiser fazer um treino de dieta, vou falar com a minha nutricionista, Juliana Carvalho. Está aqui na descrição também, o Instagram dela. Você acessa lá. Marco uma consulta com ela. Ela me passa o horário certinho. Eu tomo o horário certo, com a alimentação certa, e dá certo. Beleza? Então, pessoal, é basicamente isso. Os suplementos, eu tomo creatina, um pré-treino até gostar do vídeo. Pessoal, se você faz uma coisa, se inscreve no canal, bem rapidinho, ajuda muito, certo? Vocês viram, dá trabalho fazer. E você, quanto mais esse clima chegando, e like, me motiva mais, para trazer mais conteúdo para vocês. Beleza? Então, tamo junto. Mais uma vez, todos os meus patrocinadores, em minhas redes sociais, Instagram, Facebook, ficou com alguma dúvida, manda mensagem aí no direct, no Instagram, no Facebook, manda no Instagram, que é o que eu vejo mais, que a gente debate, e vou tirar a sua dúvida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho